Nosso decore na última matéria, na Pormade Portas, falamos sobre tecnologia, rapidez, custo-benefício, tudo que a Pormade traz com o universo de portas. E no final da nossa matéria, nós falamos sobre cores, que é possível você fazer as portas em qualquer cor. Aí eu fiquei muito curiosa e precisei retomar esse assunto com a Liege. Liege, eu tô vendo que a gente já começa a nossa matéria com uma cartela de cores. De cores, isso mesmo, Lelinha. A Pormade, ela tem a linha de cores padrão, que são cinco cores, que eu comentei com você aquele dia. Branco, preto, tabaco, freijó e curupixá, que são os três tons madeirados. Mas agora nós também temos um leque de tonalidades que o cliente pode escolher e laquear a porta na opção que ele mais gostar. Pera aí, gente, que agora eu fiquei louca com esse assunto. Quando a gente vê essa cartela de cores, que aqui tem tudo, né, Liege? Sim. Você traz uma cartela com todos os tons de verde, de vermelho, de cor de rosa, de rosê. É possível fazer em qualquer cor. Qualquer cor. Agora você não escolhe só a cor da parede. Eu falei pra você que porta antigamente era só uma passagem, né, mas hoje porta já faz parte da decoração do ambiente. Então a Pormade trouxe esse produto inovador que você vai laquear com mais de 400 cores disponíveis. Gente, e o fantástico é que essa porta, ela já vem nessa cor laqueada, quer dizer, é muito diferente de você chamar um pintor e pintar a porta. Não, totalmente diferente. Além de receber cinco camadas de pintura, tratamento ultravioleta e ela vem prontinha. Porta, batente, guarnição, tudo na mesma tonalidade. Não tem diferença de tonalidade entre os acessórios. Fica super bacana. Quer dizer que toda essa guarnição, o batente, tudo isso, se eu escolher uma porta vermelha, vem tudo vermelho. Tudo vermelho, tudo na mesma tonalidade. Meu Deus! Agora conta pra gente, quando há essas escolhas, às vezes exóticas, às vezes não, porque um azulzinho, um rosa, são tons mais suaves, também não tem muito tom pastel. Como é que fica o rodapé? A Pormade também tem a solução pra isso. Nós trabalhamos com o rodapé em PVC, que também tem as cinco cores, né, possuía cinco cores padrão, mas também nós conseguimos laquear da cor que você escolheu a porta. Ah, não! Pera lá, pera lá. Esses aqui pertinho de mim também são rodapés? Sim, todos feitos em PVC wood. Gente, bom, primeiro, é muita coisa pra falar desse assunto de rodapé. Eu perguntei, porque eu tava pensando em layout, mas agora o assunto é maior. Quando a gente fala em PVC, gente, é sensacional, porque o rodapé, ele, assim, muda o layout da arquitetura, do designer, né, mas ele tem toda aquela questão da madeira, de passar o pano úmido, de molhar. Quando você tem um PVC, acabou o problema. Não tem problema. Ele é o mesmo material da guarnição e do batente da Pormade. Então a gente fala que é o nosso conjunto perfeito. Kit porta-pronta com o rodapé da Pormade. Ele vem na mesma espessura da guarnição, então não forma aquele dentinho, e ele faz todo o alinhamento da porta. Gente, que maravilhoso. E eu tô vendo que tem tamanhos diferentes. Bom, como eu sou over, eu já gosto de um bem grande, assim. Maravilhoso. Lege, e aí se você quiser sair do tom do branco, do preto, dos amadeirados, você pode escolher a cor que você quiser. Sim, dentro da nossa cartela de mais de 400 cores. Meu Deus, quer dizer que se a gente pegar aí um arquiteto ousado, que quiser jogar um rodapé, assim, num tom de nude, um cinza, um amarelo, enfim, não importa. É possível. Sim, e hoje, na verdade, tem muitas pessoas que pedem, né, até solicitam pra gente enviar o código da cor, e eles acabam pintando a parede com a mesma cor da porta, com a mesma cor do rodapé. Então fica tudo na mesma tonalidade. Fica maravilhoso. Gente, olha que ideia. Esse é o nosso decore. Nosso decore é trazer tecnologia, trazer novidades, trazer as coisas novas no mercado e muitas ideias. Eu adorei. E falando em ideias, a gente quando fala em portas, Lege, muitas vezes as pessoas pensam em obra, que realmente é um fato, mas existe a reforma. Se você tem a porta na sua casa antiga, não vai mudar de casa, não vai construir, mas dá pra mudar a porta, dá pra ter uma porta nova. Com certeza, Lelinha. Reforma, fazer aquela mudança de visual da sua casa, renovar, né? Isso a gente consegue fazer. E aqui na franquia de Araraquara e de Ribeirão Preto, nós contamos com uma equipe especializada, tanto pra medição, quanto instalação das suas portas. Você não tem preocupação. Isso é a Pormage. Por isso, mude o layout da sua casa com segurança com Pormage. A CIDADE NO BRASIL